Fala pessoal beleza? Aqui o que eu falei é KWJC, bem vindo ao canal do Clips, estamos aí com mais uma gameplay do JPN do mapa Bom pessoal, como eu saí daqui ó, essa parte a gente já tinha andado tá? Então eu resolvi começar no meio do caminho, eu já andei isso aqui tudo tá? E vou terminar essa parte aqui que a gente não andou, que eu vou estar mostrando pra vocês tá? Que a gente já fiz daqui pra cá, daqui pra cá, entendeu? Então eu vou pegar essa parte aqui pra lá, beleza? Então a gente vai tá carregando aí, deixa eu ver, é, petróleo 20,1 tonelada tá? Deixa eu ver aqui, diagnóstico, caminhão é 600 cavalos, então sabe como é que é né? É volvo, é volvo, aguenta qualquer tranco Então vamos pegar a estrada, beleza? Então tá aqui, só pra dentro do caminhão Vamos ligar o poçante Vamos nessa galera Vamos nessa galera É, a gente tá um pouquinho pesado, será que passa? Deixa eu assistir, tia Eu tô piscando uma letra ali, já foi né? Se fosse eu que estivesse nessa Scania aí, já tinha passado Olha os aviões galera, olha só que top Olha que bacana galera Nossa, quanta aviãozinho Deixa eu ir embora, hein? Caiu ele na estrada aqui, ó As curvinhas aqui meio bravas Nossa, andei muito com, 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 desse, desse modelo de Volvo aqui pessoal Andei muito, muito no início do, do Que eu jogava no trunk Até eu, vou pegar paixão pelo Scania Aí não larguei mais Desculpa, tá falando baixo, tá pessoal? São 10 horas e 9 minutos nesse exato momento que eu tô gravando Então o pessoal aqui tá dormindo Posso falar, ó O que eu falo de você pegar um caminhão forte é isso Tô em 9, não pé de marcha nem nada Você vai que vai Se eu cobrir, você bota uma décima aqui, ele vai Olha só isso Né? Tem graça Será que na realidade no caminhão sobe assim? Na 9, não marcha? Aonde que sobe? Aí Ó, é isso que eu falo galera Também o bichinho é 600 cavalos, né cara Vemos nós aqui também Mas eu não, deu uma pequena travada aí Mas tá bacana Agora ele pediu, agora ele pediu marcha, hein Agora ele pediu marcha Nossa, que bacana Cara, essa serrinha aqui Deixa eu ir embora, hein E aí E aí E aí não sei porque que tá dando umas travadinhas pessoal tô com 60 cravadas aqui de FPS não entendo cara deve ser alguma coisa com o OBS para dar essas travadas aliviar o pé aqui né não já vi né porque voar porque voar galera aqui gosta de correr aí né vovão aí ó acho que corre demais nós estamos carregando uma carga explosiva tem que tomar cuidado eu mostro aqui que o meu óleo de óleo está um pouquinho o que vai fazer esse cigarro de arboledo aqui ó tá passando, subindo, abriu alguma coisa Estamos chegando galera, estamos chegando, vídeo rápido, essa viagem não teve muita coisa interessante, mas vamos ver as próximas né. Vamos entregar na empresa lá atrás, no final, tem a garagem aqui, mas não temos dinheiro para nada, estamos começando o jogo né, com o profile novo. Então chegamos aqui na empresa, vamos dar um piscarerta aí, vamos ver se isso aqui é um quebra-mola, é, tá vendo? Bom, pelo jeito que eu estou vendo aqui não há, não há problema para manobrar, tem bastante espaço, isso é acertar o caminhão certinho que não tem erro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos vou mostrar para vocês é a carga estacionada aí bacaninha vamos dar uma olhada aqui no mapa e ver que tem interessante olha só que bonito pessoal olha que top né olha que bacana chutebol em empresa do lado de um riozão desse ai eita maravilha em é eu acho que vou entregar com essa imagem aqui pessoal vou finalizar com essa imagem aqui então é essa ai pessoal espero que vocês tenham gostado não teve muita coisa interessante nesse mapa mas nesse mapa não nessa viagem mas conforme a gente for abrindo mais um mapa com certeza eu acho que muitas coisas virão beleza então vou entregar essa carga aqui entregando é tarde porque eu tive que dormir no mesmo caminho tá pessoal o pessoal o personagem estava cansado chegamos no nível 2 e vamos começar a abrir nossas profissões né então é isso ai deixa ai se vocês estão gostando se não estão se é pra mim parar com a série ou eu continuo tá pessoal e fica com deus valeu tchau 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 tchau